Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e reparam uma coisa Agora eu queria anunciar oficialmente que essa pessoa que está gravando aqui para mim É minha cameraman oficial E ela é, 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 minha avó Leninha Ela agora é a cameraman do canal, Matheus Zuta Vlog Ó, oficial, ela é minha cameraman agora Ela que vai gravar os vídeos para mim Quando eu estou aqui falando ela vai gravando E aí mãe, gostou da empresa? Não sei Né, semana que vem vai ter muito vídeo legal, né? Vai Então, oficial, você é minha cameraman agora Ó, semana que vem eu vou filmar ele estudando Estudando o quê? Fazendo os DVD de casa, entendeu? Tudo direitinho Aqui Deixa eu te falar aqui agora Agora, a gente, amanhã, semana que vem, a gente vai fazer um vídeo na Lagoa aqui do Barra, na segunda-feira Então já se prepara, se não sai na segunda, vai sair na sexta Sexta, sexta? Então a gente vai sair na sexta O vídeo mais alto aqui Mas segunda-feira eu vou gravar o Matheus estudando Sexta-feira vai sair um vídeo especial na Lagoa aqui do Barra Segunda-feira eu vou gravar o Matheus estudando com a mãe dele Pode gravar, sem problema Já que eu sou cameraman, então eu comando a câmera agora E o Matheus vai estudar com a mãe dele Pode filmar, pode filmar É bom que eu vou trabalhar precisamente eu estou estudando Então, gente, essa é a boa notícia do canal Oficial, eu estava buscando um cameraman Já fiz vários testes com ela Só que tchau E ela é minha câmera E um, dois, três, quatro, seis e... Fui! Fui! Fui!